E aí rapaziada, tranquilidade? Então mano, tamo começando aqui mais um vídeo, tá ligado? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E também compartilha com seus amigos aí, tá ligado? E lembrando, 50 mil inscritos eu mostro no meu rosto, valeu, falou e bora pro vídeo! Rapaziada, tranquilo mano? Mano, eu tô aqui iniciando mais um vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal E é isso aí mano, pode estar estranhando hoje, nós tá aqui de rolezão Hoje tá aqui o mano Marques aqui, não é não Marques? Dá um salve aí E aí mano? E aí mano, ele tá ali com o VEC atrás dele E eu tô com esse golzinho aqui mano, o golzinho da firma E hoje mano, nós tá começando um novo quadro aqui no canal Esse quadro aqui é meio que, eu não sei o nome, vocês que vão dar o nome, tá ligado? Eu não sei que eu esteja um nome depois da gravação Mas bota aí nos comentários aí que você pode, pode dar uma opinião no nome aí mano Que vai que eu troco né? Se eu não decidir um nome E é isso aí mano Nós vai dar um rolezinho ali Ele tá com o Vectrão dele, eu tô com o Goleta ali Boladão, pesadão, tipo Afeganistão Então mano, a gente vai dar um rolezinho pela cidade Depois a gente vai lá na pista Só que nossas paradas vão ser aqui pelo interior, pela cidade Vai ser as paradas diferenciadas Não vai ser só a pique de cidade Vai ser interior E vocês também mano, deixa o nome dos próximos carros aí nos comentários mano E é isso aí Então vamos que vamos Dá umas olhadinhas ali no carro ali E vamos continuar a começar o rolê mano Vamos que vamos Ei Marques, dá uma mostradinha do teu carro aí pra nós aí mano Olha aí, olha aí Deixa eu mostrar o motorzão dele aí Caralho, bolado hein mano Fixa ali o adesivão Ó, motorzão mano Será que vai dar dentro com o meu Goleta? Ah, dá pau né tio Dá pau nada Olha aqui o meu motorzão aqui ó Olha o interiorzinho dele aqui ó Bonitão esse interiorzinho E para a gente de madeira Ó Se liga só no meu motor mano Quero ver dar pau Ih fraco o que mano Tá Tá muito Eu sei não é mano Qual foi É lá mano Tá achando que vai dar pau na gente Qual foi Mas se liga no Goleta aqui ó Goletão tá Brabo Esses dois na veira aqui ficou brabo Pode falar não ficou não Pô, ficou demais Pô E aí Vamos lá buscar aquele teu amigo Bora na barona Pera, 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 pera Pera aí Volta aqui Para aqui na minha frente aqui Tá estranho cara Por que? Essa banana aí perto da tua boca Ih, qual foi Tá estranho compadre Cê é louco Ó mano Interiorzão aqui do Goleta Simplesão Ó dá fechadinha aqui ó Ó já ilumina tudo Vamos lá Ó Mãe desse Goleta Que ele puxa muito ó Tração dianteira Então ele puxa muito Gol G7 Tá na escuta aí né Marques Tô, tô pra falar hein E esse teu carrão aí Tração, tração dianteira 4x4 É como isso aí Dianteira Bolado Mano é o seguinte Os carros estão sem turbo É A Handling não é a mesma Tá ligado Mas eu vou ver se no próximo vídeo Eu boto a Handling igual Tá ligado Mas aí tem os carros originais Vamos ver qual que Carro que se Desempenha melhor Tá ligado Vamos lá chamar um amigo do cara ali Que eu já dei as três rodeadas aqui no carro Hum Ei, cadê esse viado Tá em cima do teado ali ó Tá pegando o cano ali em cima ali ó Ei Já tá com essa bananinha perto da boca Aí o maluco já tá ali pegando o cano Sei não hein Eita Pô vagabundo Pô vagabundo Tá bem Pô E aí E aí Tranquilo mano Tranquilidade Quem é tu Fala pra nós aí Tiago aqui ó É o mano do TG Tiago TG mano É isso aí mano É Canal do TG tá na descrição Instagram do Instagram do Marques tá aí também né não Marques É tá lá mesmo Segue ele aí e se inscreve no canal desse viadinho desse TG aqui ó Eita errei o soco aí né mano Agora acertei Vamos que vamos mano Dá um rolezinho Vai com qual carro Maria Gasolina Vou com o de igualzinho né Tá ligado E a Maria Gasolina veio pro meu lado Vai passar a marcha Vou não Vou não Hoje não né Rapaziada pra quem não sabe isso aqui é o TG Ele gosta de fazer programa com a bunda Né Gosto não Gosto não Gosto não Passa aqui na minha frente aí Marques Nossa os carros não tá ar condicionado não Vai andar no carro do Marques vai Ai mano aqui terceira pessoa aqui ó Mostrar pra vocês as máquinas Só um rolezão aqui na cidade Ô Marques me dá uma seguida aqui mano A gente vai fazer o seguinte Vamos andar ali na terra ali fazendo 4x4 com os carros aqui Ó A naveira linda Tá fazendo o que? Botar o TG de pato? É Essa aí é toda hora Todo dia Pode passar aí Pode passar aí Pra pegar a visão aqui do teu carro Mas pode falar Tá muito bonito esse carro aqui Primeira pessoa aqui ó Como é que é? Não Tá bonito Vou jogar teu pra fora Ó Já estamos aqui já no pausa Ó Olha aqui Olha aqui pra mim Fia no teu rabo rapaz Que agressividade Não posso falar isso não mano Queria ser que nem eu assista esse vídeo Aqui mano Eita Eita Capotou Não sou tu não TG Ih Sai dessa Vamos subir aqui mano E pela terra testar os carrão Vai na frente aí Olha o meu já tá sujo O Marques também Ih Os carros tão sofrendo Parece um ponto zero isso daí Ah mano Esse aqui não é carro feito pra isso né cara Pô Até meu golzinho quadrado Não é mais que isso No teu sonho anda né Tu não tem nem carro Cê é louco mano Ó Off road aqui ó Ok Vamos mano Quando tiver aquelas caminhonetes aí também A gente vai pôr pra fazer esses testes aqui Praticamente quem vai participar do vídeo é o Marques e o TG Então Já passa no canal deles lá Vamos dar aquela Moralzinha pra eles E tudo mais Tá ligado mano Mano Eu vou fazer outra coisa também Além disso aqui A gente vai pôr os carros numa pista pra testar Isso aqui é só o começo só pra Pegar areiazinha Pra dar um rolezinho Aproveitar que a gente tá no interior Também na realidade A gente tem que andar devagar aqui né Porque Aqui é terra né Não é não Tem Vai acabar com a suspensão É mesmo da cura Ó mano Aqui tá bonitão o dia hoje Já vou lançar aqui de Câmera R aqui Várias transições Ligar o alerta Ó Ó Que negócio que eu bato Mas é esse aí Mano Nós vai constar lá na pista Assim que a gente vai chegando A gente volta Já é mano Vamos que vamos Marques Pra lá A gente até errou o caminho aqui Mas vamos que vamos Olha o carro morrendo aqui Sofrendo pra subir Eita mano Quase Vamos que vamos Mano A gente estiver chegando lá A gente volta Valeu Aí mano Nós tá chegando aqui já Cola aí Marques Ó Só arnaveira linda Meu carro já tá todo sujo O Marques tem o poderzinho do F1 Que tá limpa um carro dele É Esse poderzinho aí é da hora Vamos começar Para aqui ó Meu ladinho aqui ó Vou até descer pra dar Desce aí pra dar largada Aí pra nós aí Ó mano Se eu não me engano É na segunda rua ali Depois que a gente passar Daquela segunda rua A gente faz a volta E Sem turbo A primeira e a segunda com turbo Já é? Pra ver o desempenho do veículo Já é Ó Vou dar baixar as mãos Ó Todo mundo tá me vendo aqui ó Geral estivendo aqui Então vai ó É um É dois É três E é Já Eita O goleto aqui demora a sair mano Ele demora a arrancar Mas acho que depois ele pega a velocidade aqui cara Ó Véia que trazão Tá empolgado ali na pista mano Vai dar pro goleto não Ó Eita mano Já foi a primeira aqui Já perdemos aqui sem turbo Então mano O barco já foi pra lá de novo Eu ia falar pra ele gostar aqui É mano Gosta aqui pra gente Fazer a volta aqui de novo Que aí fica mais Mais daorinha Rachinha Bem que a pista aqui é pequena rapaziada Mas a gente vai ver uma maneirinha aí pra botar aí Uma modificada Fala aqui do meu ladinho Eita NPC vagabundo aí A gente não pode assinar aqui Olha aí tio Vamos lá Terceira buzinada Fala aqui do meu ladinho Vagabundo Mapa aqui Mapa aqui Aí Aí certinho Vamos lá hein Espero que tá errado aqui ainda Aí certo Vamos lá hein Um Dois Três Olha lá mano Pô Essa situação dianteira aqui Que me ferra mano Ó Envenenado agora mano Vem 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 na bota Vou derrubar o TG mano Eita porra Matei o TG ainda mano Agora deu goleta hein mano Quem disse que o goleta não anda Dá reparada no carro aqui Agora Marques Adiciona o turbo aí E deixa o TG aí Senão ele vai chorar Eba Senão Turbo Agora tu dá largada pra nós aí Marques Ô TG Sem hack tá vagabundo Sem torque Sem nada Já é mano TG Tranquilidade Aí já fica quieto Aí tu já deixa estranho Olha lá o carro já com Querendo sair E aí mais pra frente vagabundo Só abaixar os braços hein Vai lá mano Vai 3 2 1 Ó o turbo já fazendo barulho Ih agora não dá pra ele não mano Ó No turbo o carro desenrola Ó Ele já com turbo lá Ele já com turbo lá Já de lá Ganhei já mano Primeiro já foi Dá pra tu não TG Vem voltando Quero ver Sem hack TG Eu tô sem hack parça Confia no TG não mano Qual foi? Olhei pra trás O carro veio na velocidade Que só por Deus Vai lá Terceira buzinada hein Vamo Ah essa arrancada aqui dele que é fogo mano Ela demora a sair Vem Ah dá não mano Golzão turbo O Vectra não pega não mano Cê é louco ó Derrubou o Marques aqui ó Caralho quase que errou Ele derrubou o cara ali ainda Cê é louco mano Gosta aqui do ladinho aqui mano Então foi isso aí mano Esse aí foi o racha de hoje Foi o golzinho Versus o Vectra Do mano Marques E também tem esse viadinho aqui Que é o TG tá ligado Que esse aí No turbo Ele não aguenta com nós não E nem no hack Mas foi isso aí mano Deixe um salve aí rapaziada Salve Salve E mano Passa no canal deles No canal do TG No Instagram do Marques Tá aí na descrição Tá ligado mano Então é isso aí mano Vamo que vamo Bota aí nos comentários Os próximos carros É isso aí E fui